Oi, eu sou a Raquel e esse vídeo é dedicado para a Júlia Santos. Para fazer o notebook você vai precisar de papelão, aí você pega o papelão que você quiser e dobra, papel também, aqui é a tela e o teclado, também um papel. Aí é só colar o meu branco em cima e fazer as teclas. Agora é só colar, gente, é muito simples. Se você quiser decorar também, colar papel preto aqui, assim, ou qualquer outra cor. Então, aqui tem a câmera frontal e aqui eu também fiz a outra. Eu não coloquei nenhum papel, como vocês podem ver, nenhum papel pretinho, nem nada. Deixei o papelão mesmo. Tá pronto, gente, super simples. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, clique em gostei e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!